E a galera do Capo Grande, é Capo Grande ou é Capo Alegre? Capo Grande, é nóis! Não sou mais, sorri amor Meu Deus se vem, assurador Não chora e nunca mais amor Meu Deus se vem, assurador Não chora e nunca mais amor Meu Deus se vem, assurador Sou eu quem cuida e te peço do amor Não chora e nunca mais amor Calma, na sua insegurança não te leva nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar E a galera da Calma, na sua insegurança não te leva nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar É nóis! Na cara do Lucas Graça! E aí